Teta final, cuzão. Tem que buscar ele, cuzão. E busca, viu? E tá buscando, hein? Caralho, meu Deus, cara! Tô mais rápido que ele. Eu busco ele no túnel. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, caralho! Vai, caralho! Vai, que... Quem tá primeiro? Vai que é no final da ponte, é no final da ponte. É você tá com ele. Cadê o rosa? É você e ele, é você e ele. O resto da galera mantém, mano. Acho que eu não busco, acho que eu não busco. Rufia, Rufia. Esse aqui vai sentando, gente. Vai sentando. Rufia. Sentando, porra. Se tiver que rodar, roda. Se tiver que rodar, roda. Não vai dar, cuzão. Não vai dar, não vai dar, GG. Caralho, Gui, meu Deus. Caralho, Gui, porra! Que pariu. Caralho, porra. Quase ganhamos. Calma, 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 calma. Mas não é pontuação, é pontuação, cuzão. É pontuação, mantém. Acho que não, acho que não. É pontuação, será? Claro que é, porra. Por que vai botar três baterias e não vai ser pontuação, porra? A gente chegou a ter pontuação pra caralho, velho. Mano, se foi pontuação, a gente ganhamos. Foi pontuação, acabou. É isso, caralho. É isso, porra. Caralho, amassamos, porra. É novo, Gui, P2, P1, P4, P5. Para, o Gui é nome fortíssimo, eu falei, porra. Eu falei que o Gui é nome fortíssimo. E o Gui é nome fortíssimo. Obrigado.